Companhia Liade de Teatro Terra Brasilis Filmes Araucária Produções Artísticas Liade Filmes Apresentam A CIDADE NO BRASIL Pródigo Teu pai quer falar com você Alguém já falou pra ele Você sabe que é aquela menina lá Oi, pai É a Silvana O que a gente disse Vou, vou, vou morar com ela sim Sim Não interessa, não interessa Mas eu tenho 28 anos O que eu consegui até agora? Tá, depois a gente vê, tá, tchau Eu vou embora hoje, tá? Quando ele chegar não tô mais aqui Meu filho, para com isso Você tem que ficar aí com a gente Você vai pra onde? Acho que ele vai pra casa da Silvana Não sabe mais de lá? Eu não acredito Essa menina é irmã de traficante Você sabia que o pai dela que matou o seu tio? Você sabia? Isso não é problema meu, tá? É problema de vocês Toma juízo, meu filho Juízo é uma coisa que ele nunca vai ter, mãe Nunca Odeio vocês Odeio vocês Vocês Mas volta aqui que eu não sei Eu queria te falar com você Odeio vocês Odeio vocês Odeio vocês Rapaz Ei, rapaz Celular, carteira Rápido Tá na bolsa Joga a bolsa aqui, cara Rápido, porra Joga Tá olhando o que? Corre Vai embora, cara Corre Quer morrer, cara Vai embora Já tá olhando o que? Não, 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 não. O que você quer? Quero falar com o Silvano. Ela não está, só com o Diego, de carro. Diego? Ele não é o ex dela? Ele mesmo. Olha, cara, preciso ir, preciso trabalhar. Quem era? Era o Rafael. Mandei ele embora. Você é maluco, ele é meu namorado. Não interessa, e não quero você conversando com ele. Você é um idiota mesmo. Você é um idiota mesmo. Bem longe de casa Muito tempo estava Tudo que eu fazia era desejo do meu coração Só que eu pensava Que estava em casa Meu mundo perdido, não disse nada Eu não era um tostão Uma voz gritava E eu não escutava No fundo sabia que era a melhor solução E eu não veio nada Só um trocadinho Só um trocadinho Só um trocadinho Só um trocadinho Mas era certo E eu sem saber Peguei meu barco e naveguei Em qualquer direção Disse pro meu pai Hoje vou conhecer a rua Vou ver como é o brilho do outro lado da lua E ele sempre dizia Filha, essa zia, ela é escura Eu na ganança, pai Eu cuido da minha vida E cê cuida da sua Fizei descalço Onde os espinhos se escondiam Atrás das rosas Sabia que era errado E foi tipo melão na roça Uma oportunidade de voar por aí Alimentar meu ego Ao menos fingir ser feliz Já vi nas navi E mais tarde Teis malvindo o garrincha Depois de noites Amanheceres Em águas vindas Tudo de imundo Eu provei que cê pode imaginar Gastei tudo o que tinha E o que não tinha Fui buscar E nada que encontrei Saciou minha vontade E o rolê com a firma forte Não era novidade Ó pai como fui tolo E não fazer tua vontade Quem era eu na guerra Sem as armas de combate Uh, oh, nada Uh, oh, ninguém Não era ninguém O meu coração Pede pra voltar Tão arrependido Não sei nem o que pensar Ó pai, tô com saudade Dos cuidados seus Dos teus ensinamentos Pros caminhos meus Não sei o que posso fazer Pro senhor me aceitar de volta Só sei que preciso descobrir E toda vez que me encontro só aqui Eu me lembro de ti pro pai De como eu tava bem Com minha família Meus irmão Que me fortalecia Em qualquer situação E quando me lembro de tuas mãos De tuas mãos Sempre prontas pra me levantar Por isso, ó meu pai Estou aqui Será que tem como o senhor me aceitar? Confesso que E como eu me perdi Só que eu preciso voltar Uh, oh, 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 oh E só tenho o senhor pra me ajudar Uh, oh, oh, oh O meu coração Bate com o verbo, a que alegria o meu filho colocou Antes que tava morto, agora vivo entre nós Cê deve compreender o tamanho do meu amor E tudo que eu fiz foi pra que cê não se iludisse Mas se você não quis, meu filho, posso fazer nada Mas saiba que os meus ensinamentos cuidados verdadeiros Você não encontra em lugar nenhum nessa estrada Em lugar nenhum nessa estrada Oi moço Oi Será que você não teria uma moeda não, cara? Só pra mim poder comprar alguma coisa pra comer Não tem não, meu filho, não tem moeda não Mas faz o seguinte, tem uns garotos aqui Vê se eles não têm moeda pra te dar Tá, valeu E aí galera Fala aí mesmo É, pô Tem nada pra comer não, cara? Tô morrendo de fome Mais um? A gente não tem não Mas a gente pode conseguir Como? Pô, cara Tem um mercadinho ali, cara Um biscoitinho, carninha, pô Pãozinho Aí Tá maluco, cara? Tô ladrão não Só ajudar, colabora Ninguém aqui tá falando em roubar, tá ligado? Você vai ajudar a gente Distrair nos caras e a gente consegue a comida Tô maluco, cara? Só ajudar o sucúlpice Claro Você não tá com fome, pô? Tô Nós também, cara Pô, cara Vamos lá, cara Ó, você não vai fazer nada Você não vai nem precisar colocar essas caras tapas ali A gente vai pegar a comida Depois você se encontra com a gente Fica tudo de boa Só ajudar, pô Só ajudar que todo mundo come Todo mundo vai comer Já fizeram fome? Já? Com certeza Várias vezes Agora depende de você, pô Depende de você Tá bom Vai Aí que tá, vambora Eles sempre fazem isso? Não, é a primeira vez Você não grava de algum deles? Não, lógico que não Irmã? Não, desses lesados Conheço eles tem duas semanas Eu fugi de casa Morava com a minha mãe e com a minha irmã Qual o seu nome? Monique, você Rafael Mas fugi por quê? Eu não sei Não sei nem por que que eu não voltei ainda É muito ruim viver na rua Tem muita gente má por aqui Por isso me juntei a esses dois Eles são umas figuras Mas até que são legais Sua mãe deve estar preocupada, né? É Eles vão tentar novamente? Sim Mas parece que hoje eles estão decididos Eles estão sempre decididos Duas semanas atrás eles estavam rodeando o mercado Então sempre saindo de lá com mãos abanando Ele é cego? Sim, eu sou cego Mas não sou surdo Aliás Eu escuto muito bem Eu vou lá Dá sorte Quero ver eles conseguirem alguma coisa hoje Tanta coisa boa Se eu pudesse enxergar E você quer ver eles? Tá sobrando xícara aqui Teu pai já vai chegar Mas e essa outra? Teu irmão também pode chegar Tudo meu irmão, mãe Tudo meu irmão Ele sai de casa Deixa a família E você fica puxando o saco dele? É seu irmão, garota Ele é seu irmão Ele pode chegar também Mãe Pra mexer Perdi a fome Ai, 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 ai Ai, ai, ai O toma todas pra esquecer Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai O toma todas pra esquecer Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai O toma todas pra esquecer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oi, tudo bem? Tudo bem E aí, Darila, pensando no que eu te falei? Pensando que eu vi. Vamos dar uma chance, ficar comigo. Ah, vai trabalhar, vai. Oi, amiga. Oi, tudo bom? Tudo. Nossa, tava vendo. Você já viu dois pibetes ali? Ah, já vi. Mas se eles entrarem, eles vão se ver comigo. Já tá tudo sob controle. Aí eles ali de novo. Então, pode deixar. Você quer que chame alguma abertura? Não, não precisa não. Deixa comigo. Não, vou deixar. Ai, toma cuidado, tá? Não, tranquilo. Tchau. Vou lhe provocar, meu amigo. E tu não Nesse amor me fez um regaço Me fez de palhaço Me quebrou no meio Todo um jeito mau Ai, 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 ai Boa tarde Boa tarde A senhora sabe me dizer Se tem casa pra alugar por aqui? Eu acho que ali vai escutar o senhor Amiga, amiga, amiga Tinha duas meninas me roubando ali fora Dá licença, amor Deixa eu falar Eu já pego eles Vitor, você quer ter machista comigo? Sim, claro. Vem vendo aquele cara que tá ali, como é rápido isso fugindo? Ó, pode entrar. Você já fez a matéria que a professora passou pra você? Ih, não acho que não deu pra fazer. Ah, então vou te ajudar. Obrigada, acho que eu vou precisar mesmo. Mulha! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Corra! Quer morrer, cara? Vai embora! A CIDADE NO BRASIL 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 Então, cadê os meninos? Ah, foram tentar outro plano infalível deles Nossa, aí eles não param, né? Pois é. Desculpa, mãe. Eu nunca mais vou fazer isso. Seu dedo duro, vacilão. Muito obrigada, Rafael. Sabe que eu estava até me acostumando a ficar sem você no meu quarto? Dani! Brincadeira. Mas se você sair de novo, ficou até meu. Obrigada, Rafael. Você não tem noção do que eu estou sentindo agora. Faz o favor pra mim. Volta pra casa. Sua mãe e seu pai merecem sentir o que eu estou sentindo. Volta sim, cara. Isso aqui não é vida, não. Tá. Vou voltar sim. Obrigado por tudo, tá? Fica bem. Você também. Você também. Vamos ver pra vocês conhecerem o meu amigo. Senhor, por favor, Senhor, traga meu filho de volta, Senhor. Onde quer que ele esteja, Senhor, cuida do meu filho, Senhor. Cuida dele pra mim, Senhor. Traga meu filho de volta, Senhor. Traga meu filho de volta. Eu lhe imploro, Senhor. Senhor, o Senhor tem poder. Eu lhe imploro, Senhor, cuida do meu filho de volta, Senhor, cuida do meu filho de volta, Senhor, cuida do meu filho de volta. Eu lhe imploro, Senhor, cuida do meu filho de volta, Senhor. Senhor, cuida do meu filho de volta, Senhor, cuida do meu filho de volta, Senhor, cuida do meu filho de volta. Senhor, cuida do meu filho de volta. Escuta, olha pra mim. Você acha que Deus vai ouvir as suas preces? Já ouviu, pai. Cheguei. Deus, Senhor Deus, meu filho, por onde você andou? Eu e sua mãe estávamos orando por você. Meu filho, por sua estrada, meu filho. Você saiu assim, meu filho? Você voltou! Meu Deus, ouviu as minhas pressas, meu filho! Te amo! Voltei! O importante é que eu estou aqui agora, tá? Que eu não pretendo mais sair. Isso mesmo! Parou a palhaçada! Ninguém mais sai daqui! Enquanto aquela menina lá... Aquela menina lá tem nome! Nome dela é Silvana! Enquanto aquela menina lá... Eu vou permitir que vocês namorem! Mas qualquer coisa que aconteça, a culpa é sua! Mudou de ideia? Meu filho, mas é melhor você estar aqui com a gente do que aquele sofrimento de você longe, meu filho! Nós te amamos, minha filha! Também amo vocês! Eu achei que não iria depender do teu amor! Fui embora com a herança que meu pai me reservou! Achei que viver sozinho era tão fácil! Eu não dei ouvidos a conselhos bons! Passei fome e também fui humilhado! Confiei em Deus e achei a solução! Eu era um filho pródigo! Eu era um filho pródigo! Agora sou filho de Deus! Vou seguir os teus conselhos! Me dedicar aos planos deus! Me pedi perdão para o meu pai! Que com amor me recebeu! O inimigo até pensou que eu iria perecer! Ele foi derrotado porque eu sou promessa de Deus! Eu era um filho pródigo! Agora sou filho de Deus! Vou seguir os teus conselhos! Me dedicar aos planos deus! Me dedicar aos planos deus! Pedi perdão para o meu pai! Que com amor me recebeu! O inimigo até pensou que eu iria perecer! Ele foi derrotado porque eu sou promessa de Deus!